Se você gosta de iluminador, principalmente se ele for baratinho, se aproximar um pouco daqueles produtos mais caros, fique ligada nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês uma das minhas últimas aquisições no quesito iluminador. Últimas não, depois dessa teve outra, mas por enquanto é essa que eu tenho testado. Que é o iluminador líquido, pra mim é o iluminador em gloss, Kiss of the Night da Ruby Rose. Esse iluminador que vem nessa embalagem discreta, porém linda e que lembra muito um batom líquido. Quem me acompanha lá no Insta viu que eu encontrei esse produto por acaso. Fui em uma loja de maquiagem comprar um outro produto, loja que inclusive eu tô quase sempre por lá, porque sim. E daí que encontrei esse iluminador que eu nem fazia ideia que a Ruby Rose tinha lançado. Assim como muita coisa que aparece aí da Ruby Rose que a gente muitas das vezes nem sabe que tá lançando. Achei interessante e gostei principalmente da sua tonalidade e trouxe. Custou 12 reais, mesmo não sabendo do seu resultado, como que iria agir. Achei o valor super em conta e comprei. Como já adiantei, é um produto que vem numa embalagem tipo gloss. Considero ele iluminador gloss, porque a sua textura também não é tão líquida. É uma textura um pouquinho mais grossinha. Se você fizer assim de ponta cabeça, o produto não sai tão fácil não. Comprei a cor 4. Na loja, se eu não me engano, só tinha 4 opções. Eu não sei ao todo quantas cores tem, até porque a gente não sabia nem que a Ruby Rose tinha lançado esse produto. Não tinha ouvido falar até então. E dentre todas que tinha, essa daqui foi a que eu mais gostei. Achei o tom bem versátil. É um tipo rose gold com fundo perolado, com pontos dourados. Exatamente, considero uma tonalidade que fique bem em todos os tons de pele. Tem uma fragrância que lembra os produtos da Ruby Rose. Levemente adocicada, bem de leve. É uma fragrância agradável, não me incomoda. Quando eu comprei esse produto, eu pensei em utilizar só no rosto mesmo. Como iluminador, no máximo como ponto de luz. Só que quando eu compartilhei essa compra no Instagram, recebi algumas mensagens de meninas que já tinham adquirido esse produto. E utilizava como sombra. Assim como aquela sombra líquida da Stila, importada, que muita gente comenta. Inclusive já tem algumas versões nacionais. Mas eu não tenho, nunca testei. Essa inclusive, se pudermos considerar uma versão baratinha da Stila. Não chega a tanto, porque essa versão não é tão purpurinada. Não tem tanto brilho. Ele tem mais cintilância, sua textura é mais leve. Esses produtos da Stila são sombras líquidas, específicas pra pálpebra, pra área dos olhos. E brilham demais. Vou compartilhar com vocês agora como que eu faço essa aplicação. Como que é o resultado. Uma sugestão de aplicação pra vocês. Começar pela área dos olhos. E eu vou aplicar uma sombra marrom super coringa. Essa daqui é da palitinha da Belly Angel. E vou esfumar, marcando um côncavo, deixando meio esfumado. Tanto no canto externo, quanto no interno. Assim, quando entra a sombra, ela fica mais destacada. E agora sim, pego o iluminador. Só uma camadazinha mesmo. Vou depositando na pálpebra móvel todinha. E bem de leve, gente. Se você aplicar muito, depois espalha com o dedo pra se assentar melhor. Aplico no canto interno um pouquinho também, pra dar um ponto de luz. E fica assim. Esse olhos iluminados, cintilantes, muito lindo. Agora na área do rosto, em cima da bochechinha, dou umas pinceladas de leve. No topo do nariz e no topo dos lábios. Pra dar uma iluminada que eu acho que fica muito bonito. Vou depositando com o dedo e finalizo com a esponjinha pra não deixar marcado. Ficar bem esfumadinho e natural. E já no nariz e na parte dos lábios eu deposito e espalho com o dedo mesmo. A gente fica um glow muito bonito. Uma cintilância super natural. Fica muito lindo. Adoro essa combinação. Uma sombra mais coringa, como sombra marrom. E só um ponto de luz com uma sombra iluminadora ao centro que dá aquele tchan. E deixa a maquiagem um pouco mais sofisticada. Ele é um iluminador líquido que seca. Porém, essa sua secagem demora bastante. Assim, nos primeiros minutos no qual você aplicar, se você tentar passar o dedo, você vai perceber que vai transferir bastante. Ele não adele tão rápido a pele, não. Esse foi um dos pontos negativos que eu notei. Mas dá sim pra utilizar e o efeito fica super bonito. Já utilizei outras vezes. Posso dizer pra vocês que fica bem bonito, tem uma duração boa. Mas tem que ter esse cuidado que não seca tão rápido e acaba transferindo se você ficar tocando. Na minha opinião, gente, pelo valor, apresentação e performance em geral, eu achei que tá de boa medida. Não conheço as outras cores, mas essa daqui de fato me conquistou. Achei que o efeito, o resultado ficou super bonito na pele. E na minha opinião, vale o investimento sim, você encontrando nessa faixa de preço. E essa foi a resenha de hoje, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é uma das meninas que tem esse produto, já testou, compartilha aqui com a gente a sua opinião. O que você achou do resultado, da performance, eu vou amar saber. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem ligadas que tem muito mais resenha pra vir por aí. Um beijo, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.